Irmão, esse boy gasta fralda demais, mano. Cada cagada e mijada 83 centavos, pô, pariu. A fralda... Você tem fralda pro ano todo. A mãe diz que é por um mês. É doida? Retire em duas horas após a aprovação do pagamento. Retirar na loja. Esse é um dos atrativos que a Magazine Luiza oferece em alguns dos seus produtos. Porém, vamos testar na prática se isso realmente funciona. Meu nome é Alain Delon, do Pincei. E esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Já vou apresentando qual foi o produto que a gente comprou. Foi um kit de fralda. Na verdade, vem quatro pacotes desses. Comprei tamanho G. Minhas fraldas do chá de fralda acabaram, tive que comprar. Esse produto, ele tava disponível pra retirar em loja. Na loja mais próxima da minha residência. Em duas horas após a aprovação do pagamento. Eu vou passar aí todo o processo que eu fiz, tá? Eu gravei a tela do meu celular. Pra vocês terem noção. É interessante vocês perceberem o horário, tá? Tá lá no canto superior esquerdo. De todo o decorrer do pedido. Tem a aprovação do pedido. Pedido em andamento. Retirado em loja. Pra ver se realmente dá essas duas horas que eles prometeram, tá bom? Então, o produto que eu comprei. Já informei. Foi um kit de fralda da Huggies. Turma da Mônica. Foram 256 unidades do tamanho G. Saiu a 83 centavos a tira, tá? Nesse dia que eu comprei. Então, vou mostrar aqui todo o processo da compra. Pra vocês terem noção. Botei meu CEP. Ele já vai dizer se eu posso tirar em duas horas. Tem essa opção. Retir em duas horas após a aprovação da compra. Lembrando. Boleto. Descarta essa opção. Porque tem aquela questão da aprovação. Pagamento do boleto. Aprovação. Então, eu paguei no cartão de crédito pra gente testar essa função. Então, coloquei aqui. Normalmente, eu compro pelo login da minha esposa. E boto pra retirar. Pra que eu possa retirar em loja. Sempre tem uma opção lá. Retirada por outra pessoa. Boto meu nome. Meu RG. Super tranquilo. Então, assim. É sempre bom você se atentar. Qual a loja mais próxima que tá tendo essa disponibilidade. Porque teve um dia que eu fui comprar. E tinha lá dois dias úteis. E eu pensava que era em duas horas. Coloquei lá. Só que só depois, realmente, de dois dias úteis. Após a aprovação do pagamento. Que eu consegui pegar o meu produto. Então, ó. Essa primeira loja aqui, ó. Retire em duas horas após a aprovação da compra. Ela não dá nem dois quilômetros da minha casa. Os produtos serão retirados por outra pessoa. Coloquei meu nome completo. E o meu RG no campo, tá? Porque quando você chegar na loja. Eles vão pedir o seu documento. Outra coisa. Outro fator importante. Não esqueça de levar um documento. Porque a primeira é a premissa. Tá? Botei aqui, ó. Retirar em loja. Tudo mais. Como eu falei. É... Coloquei no cartão de crédito. Inclusive, dividi em 12 vezes sem juros. Tinha essa opção. É. Dividi. Em 12. Quem é que não quer? Dividi em 12 vezes. No cartão de crédito foi só realmente pra testar. Se esse retiro em duas horas funciona, tá? Então, botei aqui, ó. Parcelamento em 12 vezes sem juros. 12 de 17 reais. E... Quanto? 3 centavos? Pronto. Finalizei o pedido, tá? O próximo... Vou ficar recebendo as notificações. Mas você pode acompanhar. Né? No... No site lá. Então, vocês podem perceber que de 3 e 3 eu paguei, tá? De 3 e 3 eu fiz a compra, na verdade. De 3 e 13, após 10 minutos, o pagamento foi aprovado. E a Magazine já disse que eu... Que o pedido estava sendo preparado pra eu envio pra loja. Em questão que eu selecionei. De 4 e 8. Então, assim... Pouco mais aí de uma hora após a compra. Já estava disponível pra retirada. Vocês percebam lá, ó. 4 e 8. É... Disponível pra retirada. Então, já fui lá retirar. Realmente, pra mim, funcionou. Retiro em duas horas após a aprovação do pagamento da Magazine. Funcionou de fato. Né? Vocês estão vendo aqui. Tentei mostrar na prática pra vocês. Que se vocês estão precisando de algum produto de imediato. Ah, vou comprar no supermercado porque é mais rápido. Nem sempre. Pronto. Essa fralda aqui é bem mais cara em uma loja física. Comprando pelo Pincei. Que a gente sempre pesquisa os melhores preços. É mais barato. E após uma hora aí, um pouco mais de uma hora, já retirei meu produto na loja. E mais uma vez, pessoal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não esquece de curtir esse vídeo. Se inscrever em nosso canal, quem não é inscrito. E ativar o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos do Pincei. Lembrando também, que eu vou deixar aí na descrição, alguns dos nossos canais de divulgação. A gente tem canal no Telegram. A gente tem grupos de WhatsApp. A gente tem perfil no Instagram. Inclusive, a gente tem um perfil no Instagram dedicado exclusivamente a esse universo infantil. Então, lá a gente divulga fralda, lenço mendecido, mamadeira. Então, o que você imaginar aí, para papais e mamães economizarem, vai ter. Então, eu vou deixar aí o perfil do nosso Pincei Baby. Então, rola de tudo. Suplemento, travesseiro, fralda, certo? Então, não esqueçam de seguir o nosso perfil no Instagram. E temos grupos também. Vou deixar aí na descrição, temos grupos específicos para promoções do universo infantil. Tá bom?